Oi, eu sou o Beira, sou diretor do DCE da USP e eu queria fazer um chamado pela Constituição do Tribunal Popular que vai acontecer nos dias 18 e 19 de junho, porque já está mais do que na hora da gente julgar a reitoria, colocá-la no banco dos relos, do ponto de vista de todos os crimes que ela vem comentando na nossa universidade. Desde que o João Grandino Rodas assumiu a direção da nossa universidade, ele vem principalmente elitizando a USP, afastando cada vez mais ela da sociedade, não dialogando com a comunidade universitária do ponto de vista dos seus interesses e construindo uma universidade voltada cada vez mais para o mercado, para as elites econômicas de São Paulo e de todo o Brasil e que não cumpre a sua função social de uma universidade pública e também criminalizando os movimentos sociais que historicamente defendem a autonomia da nossa universidade, defendem uma universidade pública gratuita e de qualidade para todos e todas. É nesse sentido que já está mais do que na hora de a reitoria que vem julgando os estudantes, professores e funcionários, que vem criminalizando eles, colocando eles para responder por que eles são críticos ao projeto de universidade, como se fosse um crime se colocar contra os rumos que a nossa universidade vem tendo, que a reitoria na verdade paga pelos seus crimes, por estar descaracterizando a universidade pública que deveria estar a serviço da população, a serviço do seu povo. Então, os movimentos sociais, estudantes, professores e funcionários da universidade e também a Associação de Moradores da São Remo, que vem sendo perseguida com a possibilidade de desalojamento de uma série de famílias da comunidade aqui ao lado. O Núcleo de Consciência Negra, que luta historicamente pela democratização da universidade, por contas raciais e sociais, que a gente unifique todos esses movimentos e julgue a reitoria do ponto de vista da democratização da Universidade de São Paulo. Legenda Adriana Zanotto